Salve galerinha do canal Piloto Jacaré, igual das antigas né filho, antigamente eu falava desse jeito que eu sei Cês é fiura mesmo hein, que povinho feio moço, tá igual eu mesmo, cê tá doido Galera, o que acontece, videozão pra vocês aí hoje, fiquei aí, dois, é, domingo e segunda sem vídeo véi Nossa senhora, tá difícil, correria grande pra nós participar do campeonato aí E uma super novidade pra vocês aí, que tá chegando aqui agora tá Quem não tá inscrito no canal, já se inscreve aí, aperta aí ó, já aperta o sininho de notificação lá pra você receber todos os vídeos, seus fiura Daqui é modelo Galera, e o que que acontece, se você também não tá me seguindo lá no Instagram, vou deixar meu Instagram na tela aqui Hoje, uma super novidade pra vocês, que a GP Garagem mandou pro projeto E36, galera Pira, fi, vim buscar aqui na Jadilog, aqui do lado do aeroporto, que ele tava demorando demais pra entregar, cara E eu falei, vou lá buscar, que eu não tô aguentando, agoniado e pra montar logo, pra fazer teste e tudo mais Cara, muito top, muito mais, muito top mesmo, kit ângulo, core over, tudo, 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 cara Tem pra ômega, eles tem pra ômega, eles tem pra E36, tem pra vários carros, tá Então vou deixar o Instagram deles na tela aqui também, ó E se você quiser ver, tudo na íntegra, eu cheguei aqui agora na Jadilog Vou pegar a caixa, vou abrir pra vocês verem aí, tudo que jeito que veio, galera E eu vou lançar uma super promoção, fica até no final do vídeo aí Que eu vou lançar uma super promoção por minha conta Pra você que tem ômega ou E36 aí, de promoção de kit ângulo, core over, camber plate, tudo mais, tá Já fica até no final do vídeo aí, e bora Dá uma olhada na caixa, quero ver caber aqui nesse carro, mano Como é que vai fazer? Tá, aqui não cabe nada, mas cabe Certo, é doido, bora ver aqui É, galera, custou caber, mas coube aqui na conversinha Tive que levantar um negócio em guia, tá Bora aqui, que nós vamos abrir ele lá no ré, galera Acompanha até no final do vídeo aí pra vocês ver tudo na íntegra, tá É, fi, só pela caixinha ali o trem é de qualidade, hein Você tá doido, fi, agradeceu o Gustavo lá da GP Garage, cara Top, moleque Tem Moço, desenvolveu um trem muito, mas muito top Eu vou mostrar pra vocês aí, fi, vou abrir, chegar lá no ré Vou abrir Quero também que vocês vêm lá no Instagram dele, tá, galera Segue lá Fala assim, eu vim pelo Jacaré e tal Viu o kit ângulo, os trem tudinho lá que você Cara, mandou pra ele lá Ele também vende, tá, galera Então é uma grande oportunidade aí pra você montar um projeto seu aí Bem montadinho, que o sender é top Vou abrir pra vocês verem ali, só chegar no ré Bora, que eu tô longe do outro lado da cidade Vamos ver quantos quilômetros, acho, tá, uns 35 quilômetros aqui lá Bora É, bora, chegamos aqui, ó Já tá bem adiantado, colocou o intercúleo no lugar e tudo mais Eu acho que no último vídeo do canal vocês não viram esses projetos aí Já tá com a turbina no lugar, intercúleo no lugar Já levou os canos tudinho pra fazer a pressurização E já, já tá pronta a pressurização Só soldar, escapo também Começo ali, ó Pressurização também E agora Igual eu falei pra vocês no vídeo Dá uma errada aqui que chegou, filho Cê tá doido, filho Bora ver aqui Que é que Que é isso, cara Olha lá Cê tá doido, filho Olha, rapaz, eu comprei os bichinhos Já vem com o trem e tudo, velho Virei, velho No Core e over, velho Tudo mais Até mostrar pra vocês aqui, ó Depois eu abro o adesivo dele aqui Esse é difícil de eu abrir sozinho aqui Topíssimo, filho GP, GP garagem, tá vendo? Igual eu falei pra vocês, performance Depois eu vou mostrar tudo pra vocês aí Mas bora aqui que eu vou mostrar Que que veio pra nós aí, tá, galera? Acompanha aí pra vocês aí Velho, o que eu mais empirei aqui foi A forma que ele me enviou, cara Numa caixinha de madeira Cara, muito, mas muito top mesmo, tá? Pra começar desde o compromisso Que ele teve comigo E em vídeo Então se você quiser comprar aí Eu vou deixar o contato deles na descrição aí Por quê, velho? Esse tipo de pessoa Porque eu tô passando muita raiva, velho Muita raiva com alguns Com algumas pessoas que você compra E ele não tem compromisso Te mandar as peças, velho Você vai falar com ele Ah, não deu certo, não sei o quê Você entendeu? É complicado, velho Trem é tenso, hein? Bora aqui que eu vou Tirar as travessinhas aqui pra vocês Olha aqui pra vocês verem Olha essa travessinha que ele colocou aí Segurando e tudo mais Cara, muito massa, velho Muito bem organizado Prafusadinho dos dois lados, ó Olha aí, galera, ó O adesivo dele é este IGP Garagem Performance Dá uma olhada pra vocês verem aí Vamos tirar aqui, ó Coyover na traseira, tá, galera? Na traseira tem Coyover Que a maioria dos kits Até da gringa que vem Não é Coyover na traseira Então eu vou abrir aqui pra vocês verem aqui Olha aí pra vocês verem Duas molas Com a carga já Nossa, muito top, velho Muito top mesmo Muito top Que a maioria dos da gringa, galera Já não vem com duas molas Porque essa mola tem um pouquinho mais de carga E essa daqui já faz aqui Trabalhozinho pra dar mais gripe, né Pra dar mais pegada Muito top mesmo Por que que eu optei por esse kit, galera? Primeiro, pela confiança do Gustavo Você me deu a primeira coisa Segunda, velho Pela qualidade do produto Pela qualidade Que eu vou falar a verdade pra você Acesso e tudo mais, tá? Então o trem sai rápido Fica pronto muito rápido pra você É um número de detalhe Também ainda na descrição E eu vou lançar uma super promoção No final do vídeo Fica até no final pra vocês verem, viu? Vocês vão pirar Cara, além de um projeto Muito bem desenvolvido, cara Eu pirei foi na embalagem, né? Parabéns, Gustavo Parabéns mesmo Olha aí pra vocês verem Esse amortecedor que tá aqui Depois que você abre Olha aí pra vocês verem Muito bem embalado Pra não arranhar Você entendeu? Porque eu... Cara, muito top Muito top Parabéns Olha aí pra vocês verem Eu vejo o camber plate Call over Na frente também Com a carga das molas Muito, mas muito top Olha a qualidade do produto, velho Muito top Cara, igual falo Às vezes muita gente Hoje um kit Só amortecedor Hoje nos Estados Unidos É 12 mil reais, cara Então deixa eu te falar Esse daqui Você vai conseguir Acompanha até no final do vídeo Você vai ver, velho O que eu vou fazer pra vocês aí Que tem a 36 e ômega Uma super promoção Então olha aí pra vocês ver Amortecedor dianteiro E traseiro Abri um de cada Pra vocês verem aí, né Com camber plate Tudo mais Muito top Já vai deixando Um like nesse vídeo Tá, galera E agora Tirei os papel Aqui também, cara Eu tenho que falar Da embalagem Não tem lógico Eu já falei umas duas vezes Mas eu vou falar de novo Cara, muito bem Embalado os produtos Cara, muito bem Embalado Gustavo Coração, velho Que produto top Galera Vocês tem que usar GP Garage Performance Porque eu vou falar Um negócio pra vocês Que tá em top Vamos abrir uma balança Agora do kit ângulo Pra vocês verem, tá Cara, olha essa balança Olha essa balança Que qualidade Muito bem torneado Estranho Terminal tudo zero Tudo zero Olha pra você ver Cara, muito top Deve ser uma chocadinha aqui Mas, cara Igual eu falo Imagina se fosse mal embalado Então, esse aqui faz parte Do kit ângulo A balança Que vai ali, ó Vai ficar muito top Muito top mesmo Mas, muito top, tá O link dele tá na descrição Já deixa o like no vídeo Vou mostrar pra vocês também Tudo que vem aqui Tudo que vem Num kit completo desse E vou falar no final do vídeo A grande promoção Que eu vou lançar Por minha conta Que eu falei pro Gustavo Eu falei Não, vou lançar Por minha conta Cinco kits desse daqui Ah Fica até no final do vídeo Pra vocês Olha a qualidade Das barras traseiras Cara Com unibol na ponta Muito, mas muito top Qualidade gringa Tá, galera Falar a verdade pra vocês Qualidade gringa Com unibol Muito top Olha aí pra vocês ver Que top, hein As barras traseiras Vamos pro próximo ali Que vê que é Aqueles outros ali Mais uma das partes Aquele suplementozinho Pra Com unibol também, hein Galera Olha pra vocês ver Que top, velho Top, top, top Olha isso aí, cara Nossa, muito top, velho Muito top mesmo Vem os parafusinhos todos, tá Então essa daqui Mais uma parte Vamos ver Que que é essa daqui Regulagem de caster, galera Que top, hein Você tá doido Aí, galera Dá uma olhada Isso aqui vai aqui, ó Lá no carro também Olha aqui Deixa eu ver Esse aqui entra bem justinho, né E regula o caster, velho Que top, velho Muito top Agora a nave vai ficar Problema com esse kit Kit angle aí, viu Kit angle, coil over Cumber plate e tudo mais, galera Muito, mas muito top Top, top, top Sem falar que vem todos os parafusos Todos Tudo, tudo, tudo Completinho Só chegar plug and play, galera Só instalar mesmo, viu Só instalar mesmo, velho Muito top Gustavo Tem nenhum que falar, velho Acho que é o dos presentes Que eu ganhei mais top Que existe, velho Você tá doido Isso aqui Falar a verdade Isso aqui é igual Que os meninos Quando ganham A bicicleta Que tanto sonhava Na vida dele E hoje Você tá doido Deixa o like no vídeo, tá, galera Galera, então Pra você Que quer um kit desse Eu vou liberar Uma grande promoção Pra você Não sei se você vai ver Esse vídeo E já vai ativar Essa promoção ainda, tá Ainda Kit de BMW E36 Com coilover Camber plate Tudo mais Coilover Amortecedor Camber plate Kit ângulo E tudo mais Tudo Tudo Por apenas 5.999 Somente 5 kit desse Que eu tô fazendo Uma parceria com o Gustavo Pra nós 5 kit desse 5 pilotos Pra andar com o nacional Porque eu vou falar a verdade De ser nacional Com qualidade Da gringa, velho Que top Muito top mesmo Vou fazer um vídeo Também pra vocês Testando tudo, tá Tudo mais Já deixa o like E acompanha os próximos vídeos Tá, galera Tamo junto Aqui o modelo Ficou muito massa Topíssimo Bora Tchau 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 Tchau